Inesperado, o INSS vai adiantar dinheiro, tem novidades para o domingo dia 21 de maio de 2023 que eu vou adiantar para vocês e nesse vídeo com exclusividade eu vou falar das exceções, público que não vai receber, público que vai receber apenas proporcionalmente e também um público que só vai receber no final do ano, então me acompanha aqui que é importante que você já compartilhe para ajudar outras pessoas, já compartilhe as informações desse canal no seu Facebook, Instagram, Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp compartilha nas redes sociais, já deixa aquele like da confiança e comente, participe, as redes sociais são nossa arma para conquistas de direitos e o canal Drone Diário está nessa luta há anos ajudando milhões de brasileiros, eu conto com a sua presença, sua participação então já deixe seu comentário, aquele joinha da confiança e o convite especial para você que ainda não é inscrito, não é inscrito aproveite essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para poder receber nossos vídeos, você não paga nada por isso, é de graça vamos começar aqui pela grande conquista, o canal Drone Diário faz parte dessa vitória, que é o adiantamento do 13º salário então vou começar com as exceções, primeiro, aposentados e pensionistas em sua maioria receberão metade do valor do 13º na primeira parcela por que maioria? Porque a exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro então quem recebeu, começou a receber benefício do INSS em fevereiro, março e abril nesse caso o valor será calculado proporcionalmente aos meses recebidos e na segunda parcela há a previsão de desconto de imposto de renda que é obrigatório pagar só na segunda parcela, atenção aqui, já adianto mais uma grande vitória dos aposentados e pensionistas do INSS também as pessoas em geral do Brasil, essa vitória é referente ao que? referente à isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que recebem até dois salários mínimos uma grande vitória, uma vez que, lembrando aqui, o imposto de renda há mais de uma década não era mexido na tabela, os governos anteriores não mexeram que governos anteriores? Michel Temer, Jair Bolsonaro, ninguém teve coragem de mexer nesse ponto então promessa de campanha do governo Lula chegar a essa isenção até 2026 a 5 mil reais o que eles querem? Até 5 mil reais a pessoa não pagar imposto de renda então foi aumentado agora, já está valendo então para quem ganha até 2.640 reais, dois salários, não tem imposto de renda na segunda parcela continuando aqui, por lei, não tem direito a receber o 13º salário os segurados que recebem benefícios assistenciais, são benefícios de ajuda por isso o número de beneficiários do 13º que recebe são menor são menores os números de beneficiários do INSS do que o número total nós temos quase 38 milhões de beneficiários em 2023 38 milhões de pessoas que recebem benefícios só que pouco mais de 30 milhões recebem o benefício por quê? Quem recebe o Renda Mensal Vitalícia ou o BPC Loas, o Amparo Social do INSS não tem direito a 13º salário, também não tem direito a pensão por morte nesse caso existe uma conversa do ministro da Previdência que nesse ano de 2023 vai levar a discussão de uma possibilidade de se pagar para esse grupo um abono natalino, acredito que se a discussão for nesse ano vai ficar para 2024, 2025, 2026 fazemos votos que isso aconteça vamos lá, continuando as exceções aqui para os beneficiários concedidos os benefícios do INSS então vamos lá, falei da exceção quem começar a receber janeiro, fevereiro, março, abril e até maio vai receber proporcionalmente agora aqueles que começarem a receber depois de maio o pagamento do 13º salário do abono natalino anual será efetuado em parcela única e essa parcela única justamente com a competência a mensalidade do mês de novembro de 2023 então compartilhe essa informação o 13º salário quem começar a receber a partir de maio de 2023 vai receber parcela única do 13º lá no final do ano de 2023 em novembro junto com o pagamento de novembro então falando das exceções aqui lembrando que nos últimos três anos 2020, 2021, 2022 o 13º salário também foi antecipado como uma ação para tentar diminuir os impactos provocados pela pandemia de coronavírus normalmente o abono é pago nos seis primeiros ou perdão, nos seis últimos meses do ano ou seja, no segundo semestre para ser mais preciso o benefício já é adiantado por exemplo, na iniciativa privada quem trabalha com carteira assinada recebe em novembro e dezembro quem é do INSS recebe em agosto e novembro as duas parcelas então com o investimento agora o adiantamento para os meses de maio e junho o governo pretende injetar na economia brasileira 62 bilhões de reais o adiantamento dessa remuneração extra é apontado pelo ministério da previdência eu ia falar pelo ministro, mas pelo ministério da previdência como uma ferramenta para estimular a economia o piso atual de mil trezentos e vinte reais é o valor mínimo pago para aposentadorias pensões e auxílios do INSS em 2023 já o valor máximo o teto do INSS estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo instituto de sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos a antecipação do benefício alcança a todos os estados brasileiros representa uma injeção de recursos nos mercados locais lembrando aquelas pessoas que moram em cidades pequenas que não tem grandes comércios em indústrias o comércio local depende daquele aposentado daquele pensionista do INSS então o décimo terceiro salário dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social desse ano foi antecipado e começa a ser pago a partir do dia vinte e cinco de maio tem notícia já agora para o dia vinte e um de maio quando os aposentados e pensionistas poderão consultar o extrato de pagamento mensal do benefício referente a competência de maio com a primeira parcela décimo terceiro cinquenta por cento do valor sem desconto previsto em lei então vou deixar também na descrição para vocês o endereço então a partir do dia vinte e um de maio de dois mil e vinte e três no domingo aposentados e pensionistas já podem consultar agora falando aqui de acordo com o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva os pagamentos serão em duas parcelas maio e junho a medida vai beneficiar mais de trinta milhões de beneficiários aqui segurados do INSS para quem recebe o salário mínimo mil trezentos e vinte reais os depósitos referentes à primeira parcela serão feitos junto com o benefício normal entre os dias vinte e cinco de maio e sete de junho já os segurados que tem renda mensal acima do salário mínimo terão pagamentos a partir de primeiro de junho então vamos lá aposentados e pensionistas em sua maioria receberão cinquenta por cento na primeira parcela agora já falei as exceções para vocês quem passou a receber depois de janeiro é proporcional quem recebe depois de maio só lá no final do ano e quem recebe amparo social infelizmente não tem direito ao benefício peço que vocês compartilhem essa informação vamos falar o calendário rapidamente aqui então vamos lá décimo terceiro para aposentados e pensionistas do INSS uma grande vitória nesse ano de dois mil e vinte e três é o adiantamento do pagamento extra vou falar aqui rapidamente o calendário para quem recebe um salário mínimo inicialmente benefícios números final um lembrando desconsidera-se o que vem depois do traço então o último número benefício final um para quem recebe um salário mínimo primeira parcela do décimo terceiro salário dois mil e vinte e três vinte e cinco de maio segunda parcela vinte e seis de junho benefício final dois vinte e seis de maio a primeira parcela do décimo terceiro segunda parcela vinte e sete de junho benefício final três vinte e nove de maio segunda parcela vinte e oito de junho final quatro trinta de maio segunda parcela vinte e nove de junho final cinco trinta e um de maio segunda parcela, 30 de junho agora para os benefícios até um salário mínimo número final de benefício meia dúzia primeira parcela, 13º do 2023 primeiro do 6, 1º de junho segunda parcela, 3 de julho mês 7, benefício final 7 primeira parcela, 13º 2 de junho, final 4 segunda parcela final 7, segunda parcela, 4 de julho benefício final 8 primeira parcela, 13º para quem ganha um salário mínimo, 5 de junho segunda parcela, 5 de julho benefício final 9 primeira parcela, 6 de junho segunda parcela do 13º 6 de julho e finalmente, para quem ganha um salário mínimo benefício final 0, primeira parcela do 13º de 2023 7 de junho, segunda parcela 7 de julho para quem recebe acima do salário mínimo a liberação acontece a partir de 1º de junho segundo o calendário o número final do benefício também então, lembrando aqui que a segunda parcela pode ter incidência do desconto para quem paga pensão ou para quem tem desconto do imposto de renda mais uma novidade nesse ano de 2023 fica isento não precisa pagar imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos 2.640 reais então vamos lá 13º salário INSS acima de 1 salário mínimo números finais do benefício 1,612 primeira parcela do 13º para quem ganha acima do salário mínimo primeiro do 6 de 2023 segunda parcela 3 do 7 2023 benefícios números finais 2 e 7 primeira parcela 2 de junho segunda parcela 4 de julho benefícios números finais 3 e 8 primeira parcela décimo terceiro 5 de junho segunda parcela 5 de julho para quem ganha acima do salário mínimo números finais de benefício 4 e 9 primeira parcela do décimo terceiro 6 de junho segunda parcela 6 de julho e finalmente para encerrar aqui para quem ganha acima do salário mínimo benefícios números finais 5 e 0 primeira parcela do décimo terceiro 2023 dia 7 do 6 2023 segunda parcela 7 do 7 2023 compartilhe os vídeos do canal eu espero ter ajudado vocês com as informações se tiver qualquer dúvida vocês vão deixar nos comentários daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo quero deixar um forte abraço de agradecimento ao carinho que eu tenho recebido das pessoas ao reconhecimento desse trabalho de ajuda que eu faço diariamente que Deus abençoe a cada um de vocês um forte abraço meu muito obrigado fica o convite não é inscrito não é inscrito já aproveita a oportunidade inscreva-se ative o sininho das notificações para receber os vídeos é de graça e não esqueça de ajudar as outras pessoas compartilhando agora esse vídeo até o próximo vídeo se Deus quiser me particularly é a a a a Legenda Adriana Zanotto